E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que aconteceu no meio de semana pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. A partida de ida pela chave 1 das quartas de final aconteceu ontem à tarde em Barcelona, na Espanha, no Camp Nou. O Barcelona da Espanha abriu uma enorme vantagem ao atropelar por 4 a 1 a Roma da Itália. O Barça saiu na frente aos 37 minutos da primeira etapa com gol contra. Na tabela do ET, Lionel Messi com Iniesta, de Rossi se intrometeu e cortou a jogada contra o próprio gol. A equipe catalã ampliou aos 11 minutos da segunda etapa com outro gol contra. Um titi chutou na trave e na volta a bola bateu no corpo de Manolas e entrou no gol. Dois minutos depois, contra-ataque mortal do Barcelona. Luiz Soares chutou colocado, o goleiro Alisson defendeu e no rebote o zagueirão Piquet da Shakira só completou para o gol vazio. A Roma da Itália marcou seu gol de honra aos 34 minutos com o Dzeko, que dominou e bateu no cantinho do goleiro Ter Stegen. E o Barça transformou em atropelada aos 41 minutos da etapa final. Em jogada de Soares, Denis cruzou, Fásio afastou mal e no rebote Luizito completou para o gol. O jogo de volta entre Roma da Itália e Barcelona da Espanha acontecerá na próxima terça-feira, 10 de abril, às 13h45 da tarde, horário de Brasília, com transmissão de Band, Globo e Esporte Interativo em Roma, na Itália, no Estádio Olímpico. A partida de ida pela chave 4 nas quartas de final aconteceu ontem à tarde também, em Liverpool, na Terra da Rainha, no Estádio de Anfield Road. O Liverpool da Inglaterra abriu uma enorme vantagem, encurralou em apenas 19 minutos, atropelou por 3 a 0 o Manchester City, também da Inglaterra. O Liverpool abriu o placar aos 12 minutos de partida. O brasileiro Roberto Firmino chutou, o goleiro Ederson defendeu, Walker foi desarmado novamente por Firmino e, na sobra, Salah encheu o pé para o gol. Os Reds ampliaram aos 21 minutos da primeira etapa. O meia Oxalade-Chamberley foi feliz, arriscou de fora da área e marcou um golaço. E para fechar a conta, aos 31 minutos da etapa inicial, Sadio Mané marcou de cabeça. E agora, Pepe Guardiola? Só o milagre de Jesus do Manchester City, diante do Liverpool, que acontecerá na terça-feira, 10 de abril, às 13h45 da tarde, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo esporte interativo, na cidade de Manchester, na Terra da Rainha, no Estádio City of Manchester. A partida de ida pela chave 2, pelas quartas de final, aconteceu anteontem à tarde, em Sevilha, na Espanha, no Estádio Ramon Sanchez Piz Juan. O Sevilha da Espanha tomou a virada por 2x1 do poderoso Bayern de Munique, da Alemanha. O Sevilha saiu na frente aos 31 minutos da primeira etapa. Escudeiro cruzou, a bola atravessou a área e encontrou Sarabia, que chutou para o gol, sem chances para o goleiro, o Haiti. O Bayern de Munique empatou aos 37 minutos, também da etapa inicial, com gol contra. Frank Ribeiri cruzou rasteiro, a bola desviou em Jesus Navas e enganou o goleiro, Soria. E o Bayern virou aos 23 minutos da etapa final. Ribeiri cruzou na medida para Thiago Alcântara, de Peixinho, marcar o gol da virada. E o jogo de volta entre Bayern de Munique, da Alemanha, e Sevilha, da Espanha, acontecerá na próxima quarta-feira, 11 de abril, às 13h45 da tarde, horário de Brasília, em Munique, na Alemanha, no Allianz Arena. E a partida de ida pela chave 3 das quartas de final aconteceu anteontem à tarde, em Turim, na Itália, no Allianz Stadium. A Juventus da Itália foi atropelada por 3 a 0, com direito a gol de bicicleta de CR7, pelo atual campeão Real Madrid, da Espanha. Logo aos dois minutos de partida, o Real abriu o placar. Isco cruzou rasteiro e Cristiano Ronaldo só completou para o gol. Agora para o mundo que eu quero ver direitinho. Aos 18 minutos da segunda etapa, o Real Madrid ampliou, sabe com quem? Cristiano Ronaldo de bicicleta, um golaço! E os merengues transformaram em atropelada aos 25 minutos da etapa final, com o brasileiro Marcelo, que dribou o goleiro bufão e entrou com bola e tudo dentro do gol. O jogo de volta entre Real Madrid da Espanha e Juventus da Itália acontecerá na próxima quarta-feira, 11 de abril, às 13h45 da tarde, horário de Brasília, em Madrid, na Espanha, no Santiago Bernabeu.